Crente ligado, essa aqui é de lascar com tudo. Surgiu aí um missionário na Bahia, só que ele estava fazendo uma missão um pouco diferente. O homem prega nas igrejas, diz ser pastor ou missionário, ou sei lá que miséria que esse cara é. Ele foi pego assaltando vários estabelecimentos e está sendo procurado pela polícia. Se liga nisso aqui crente ligado, assista até o final. Crente ligado, a cada dia surge algo diferente. Primeiro vem o suposto pastor Ederlan com seus comparsas. Eu não dei a minha opinião, tá? Eu não dei a minha opinião. Eu só estou dizendo o que está sendo debatido. Correntes? Depois surgiu o presbítero pistoleiro. Uma investigação e também uma operação realizada pela Polícia Civil de Pernambuco. O delegado à frente dessa investigação é Tiago Henrique, ele é o delegado de Vicência e vai conversar com a gente sobre isso. Algo curioso, a primeira pergunta que eu tenho a fazer, delegado, é como é que a Polícia Civil desconfiou que esse homem tão religioso, pelo menos era o que ele se apresentava, na verdade era um criminoso. Boa tarde. É, boa tarde. Na verdade, foi um trabalho investigativo que durou cerca de um ano, né? Nós deflagramos no dia 8 de dezembro uma operação denominada Juízo Final, lá na cidade de Vicência, porque a gente identificou um aumento exponencial no número de homicídios na cidade. Uma cidade com apenas 30 mil habitantes e estavam ocorrendo ocorrências de homicídio atípicas. Tivemos um triplo homicídio, à luz do dia, lá. Depois tivemos uma noite do dia 7 de setembro que o Babidi tentou matar quatro pessoas, ou seja, seria um quadro para o homicídio. E agora esse tal mãozinha assaltante, o nome deste maluco é Lázaro, intitulado missionário. Ele aparece em cartazes. E também com a Bíblia na mão, o homem se apresenta como ex, praticante de coisas ilícitas, só que na verdade não tem transformação nenhuma. Se liga nisso aqui. Olha, Lázaro Birajara, também conhecido como Mãozinha ou Monza, foi flagrado mais uma vez assaltando em Salvador. São imagens novas que acabaram de chegar para a nossa produção. Olha só, ele entrou em uma loja de conveniência no Imbuí, assaltou o funcionário e ainda fez ameaças. Ainda fez ameaças, disse que ia matar o funcionário. Nós estamos acompanhando, estamos aqui na delegacia de polícia, porque uma viatura da polícia civil vai sair agora. Os policiais já estão preparados e vão sair agora para tentar localizar Lázaro Mãozinha. Ele pode ser preso a qualquer momento, suspeito de dezenas de assaltos aqui em Salvador. Já estamos com duas imagens dele. Farmácia em Tapuã e agora loja de conveniência no Imbuí. E a qualquer momento ele vai ser preso e a gente vai acompanhar com total exclusividade. O que chama a atenção, ele anda com uma bíblia, finge ser pastor, pregador da palavra e ameaça as pessoas, diz que vai matar. Infelizmente está se escondendo atrás da igreja. E a gente está acompanhando de perto com exclusividade. E ainda nesta segunda podemos ter a prisão de Lázaro Mãozinha aqui em Salvador. Pois é crente ligado, a limpeza está mesmo sendo feita nos altares. Comente aí o que você acha. É demais essa parada esquisita no meio das igrejas. Misericórdia crente ligado, temos que tomar cuidado, pois o mundo está mesmo bem virado. Agora crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa. Você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão, Tiago Gomes, descobriu como trabalhar com estes e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com estes sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago. E perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.